O Ciro tem um pavio muito curto, ele já se prejudicou em eleições passadas por conta disso, e é muito complicado mesmo você administrar uma entrevista como essa, porque o candidato tende a fazer respostas longas, e você que está conduzindo a entrevista sabe que você tem um tempo limitado e tem uma série de outras coisas que você precisa perguntar. Então, o candidato tem que ter uma capacidade de síntese que evite esse tipo de atrito. E ele fica, esse comportamento, houve uma ocasião numa eleição passada que o Ciro, indagado por um ouvinte de uma rádio no ar, chamou o ouvinte de burro, depois perguntaram a ele qual seria o papel da companheira dele na época, que era a atriz Patrícia Pilar, num eventual governo seu, e ele disse que o papel dela seria dormir com o presidente. Então, esse tipo de irritação não faz bem ao candidato. E o Ciro, nessa eleição, por exemplo, em que ele chamou um ouvinte da rádio de burro e deu essa resposta atravessada sobre o papel da primeira-dama, ele estava muito bem na pesquisa e caiu. Agora ele está mal e tem esse tipo de comportamento. Pode cair ainda mais, favorecendo até o Lula. Então, acho que o Ciro deveria refletir sobre a natureza de um programa de entrevista, a dinâmica do programa de entrevista como Roda Viva, e vigiar a língua, tentar ser um pouco mais sintético. É complicado, às vezes os temas são cabeludos e merecem uma resposta um pouco mais longa, mas ele pode dividir, dar uma resposta aqui, ali na frente ele encaixa uma outra. Então, esse tipo de comportamento não ajuda não, Fabiola. Não, e é muito engraçado o quanto nós recebemos paulada, né? Porque assim, se a gente não interrompe e fala, pô, você nem faz a entrevista e deixa o cara falar à vontade, aí se você interrompe, você é grossa porque você está interrompendo. Não é fácil, mas é bom fazer também isso. É o que a gente gosta de fazer, né, Jesus?